Tô aí uma das antigas em versão remix, hein? No Seleção do Primeiro Fast Truck, tá, amigão? E o Filipina, por aí, o Pintcher? E o Pinguim, um homem que não deu conta de aprender a ir dar o nó carioca, tem que ir pro baú, hein? Não dá conta da verdura, amigão. Não tem ninguém pra amarrar a carga pra mim, eu vou pro baú, é só eu botar o cadeado e fechar a porta. Expresso, Miguel, o que liga, hein? Não aguenta a verdura, não adianta, amigão, o negócio do senhor é baú, riu? Um abraço, Diego, vereador aí. Nosso amigo Cimprão também, senhor Cimprão. Oi, Ena aí. O Rui Aluxa, hein? Segura o Rui Aluxa. O Gadeia aí, o do do Magrelo, do 11-13, mais top, amigão. E o malado, mais um que não aguenta a verdura, foi pro baú, viu? Nosso amigo Bairro também aí. Segura o dinheiro do gosto. E o véio Tarcista, por isso que o véio Tarcista. Com o véio, com o véio sabe. É o homem da lancha, hein? O Géio Nanico também, é isso que o Géio... Nosso amigo Pena também, amigão, escuta o Pena. O do Rocha aí. O Rock Rocha. Nosso amigo Sérgio Baruim também esteve na festa com a gente, amigão. O Sérgio Baruim. O Cleviso Careca aí. O Almo que compra o caminhão aí pra montar, amigão. Compra demolido e deixa só o Esgrove ver de novo aí pra galera, hein? Autorizada. Cleviso Careca. O Santos do Mundo do Paraná. Primeiro Fast Truck de Mandira e tudo bem. E o Renatinho Doido, o homem que não foi na festa. Cadê o Renatinho Doido, amigão? O ano que vem deve dar presente com a gente aí. Segundo o Renatinho Doido. O homem que trouxe um pote do Nordeste, hein? O abraço Lili aí. O guia turista do Mike Pinturas, hein? E aí, Mike Pinturas, segue eu que não vai desviar os botas, viu? Nem precisar, amiga. Não vai rodar pra você do viaduto ir embora. Carcure. Me segue aqui, eu sei pra onde que passa. O up do Mike Pinturas, viu? Eu vou atingir mais um então aí, vai vendo. E o Gabriel, vamos dar essa VG3 aí, espalhada do André, hein? Vamos usar por Salgadinho e Sucrilhos, viu? O homem do Maruim, amigão. Será que é 4 cilindros? Nada. G3, 4 cilindros. Aí, o selecão entra aí na primeira festa de truque, hein? E o Madruga, tá por aí? O homem que perdeu a carreta. Será que ele saiu lá da Geovanela? Chegou no posto, tava só no cavalinho. Vai, cadê a carreta, meu Deus do céu? Segundo, Madruga. Por isso que ele falou que o cavalinho já perdeu bastante média, hein? Ó, esse caminhão tá bom de média demais, foi. Ah, cadê a carreta? Será que ele é expulsionado da Fontanela ou da Geovanela? Agora deu bom. Ó. CDzão, primeiro festa de truque aí, hein? É nome do Barça, hein? Pra agora, amigão. É nóis aqui, Madruga, em Tuba, Paraná, então. Um abraço, Rony Cargas, sempre pra gente na festa, amigão. Segura, Rony Cargas. Rony Cargas. Eu não quero usar, 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 não quero usar. Também, sem precisar. Bom, dá-se o Cândido aí e a Natália, hein? Galera super truque, migal. Ué, porte da festa também aí, oficial, hein? Segura, Cândido. E a galera favorada por aí, os chegados, hein, migal. O Diguinho aí, o Carneiro, segundo o Chiclete, o Titica aí, o Sabe Sabe do Transporte, hein? Entenda o transporte aí, migal. Aí sabe tudo, viu? O Al que apresenta o Fred Brás aí, viu? O Fred Brás de Mandilha e Tuba. Titica. Viu, Galizeta, por aí? É o cagão do tijolo, migal. Quem solta o doce de leite é ele, viu? O homem da quinta rota nervosa. O homem que soltou uma bobônica no meio do tijolo, viu? O Olaria. Dessa massa aqui, eles não têm, viu? Toda vez que a galera vê um doce de leite, lembra dele, viu? Caracule. E o Nenita, por esse Nenita. O pé de burger, hein, galera, migal. Fazendo parcelezão do primeiro Fast Truck, tô aí. Vai vendo. É pra tocar no palco. Pra que, pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o áudio dela no digital. Eu fui abrir o áudio dela no digital. Mais um exclusivo, então. Pra que tudo, lá na fundo, não vale nada. Viu, João do Grau? O homem que não vem pra festa, que ele está com o Furum na quinta roda, hein? O ano que vem, os Furum com o Lagueiro de Mãe, vem na festa, migal. Vai vendo. Mas espera a rua, eu em casa, daquela dada. Não sei o nada, não é a verá. Hoje a gente lá... O Rodofeira aí, migal. Opa, agora. O João não vai ir, porque ele pegou o Furum na quinta roda. Aí vai ter essa feira no meio do povo. É perigoso instalar o Furum no meio da galera, migal. Aí não vai não, viu? Quinta-feira chega aí. Só faltou o João do Grau, ligal. Perdeu o moído, hein? Foi de quina. Estrelando a estregada. Não dorme não, porque eu estou chegando e vai. O Frank que mora mais longe Vem pra festa justamente o Urção e o Timote Reinaldo do João do Grau Vem carcule É só o 180KM O iludido também Vem lá do Juazir Bigal Foi isso na festa de Kine, galera Foi só o Esburgo ali, hein Um bruxo e tudo Lá no mundo Não vale nada Tiridiane Só chamada Returçada Segura do Leto O Seco aí O Rei da Explicação O Dido Mentiroso aí O Tiago Mendes O Henrique Leitão Segura com a T Galé que esteve na festa com a gente, Miguel O G5 ali O Caicá e o Fil E o Gadonski O Matheus Rai Lux O Matheus Rai Lux, hein? O Romero Tumateiro Não precisa de virar batateiro na marra, hein? O Matheus Tumateiro original do Sul Tá aí, Miguel Bateu os Rai Lux Será que é bater os Rai Lux? Porque o sol anda tombando Isso quem toma é o Rai Lux, viu? Viu o Mikuinha? Tá por aí Cereza O Primeiro Fest E o Seco Tá por aí Segura do Seco Aí tava atrapalhado na festa, hein? E o Pequeno Pedro Jaime, hein? Vai ver O Homem de um Giga, Miguel Vai ver Você não coloca as roupas dele É tudo bem dez, não O assediado da festa, hein? O Homem que compra as roupas Tudo bem dez Com a Plutini E os Homem-Aranha Deixa as caminhas tudo limpa, viu? E o Danilo Taborda Tá por aí O Homem da Ponte Do Rio Que Cai Do Faustão, Miguel Vai ver O Homem queria dar um carrinho No Jacaré Só queria fazer um gol Não é nada Cereza O primeiro Fest Truque aí De Mandira e Tuba Então, DJ DJ O próprio original É nóis aqui no estúdio aí Quatro Pinhão Mix É quatro Pinheiro Mix É pinhão, né? Na época do pinhão É só TV É cozido ou frito? E essa aqui vai ter ficado Danilo Taborda, hein? Segura, Danilo Taborda Se eu largar o freio Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Paracundê Paracundê, Paracundê, Paracundê Paracundê, Paracundê, Paracundê Paracundê, Paracundê Chegou o barão O predado dos paredões O próprio original Tô tocando o paredão aí, papai Tá ligado, né? Aí só as exclusivas E vem ruivinha e vem loirinha Primeiro fast-true dela Assim o tubarão que tá lançando Nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Do jogar de ladinho Na pegada do tubarão Eu sei que elas gostam assim Desenrola, pote Joga de ladinho Desenrola Segura, Xuxa O Xuxa e o calão, hein? E aí dançou ali Foi isso, Miguel Juntamente com o Fernando Mico JBL Higienização, hein? E aí E depois da manhã, Domingão É nóis aí no Sétimo Encontro, hein, Miguel Grupo GPT Grupo Positividade e Talento Isso é o Tubarão Batendo no seu paredão E aí, papai Atualiza teu pendrive E aí, galera Molas Agudos tá por aí O Joarese e o Fuzil, hein? Poço de Molas Agudos, hein, Miguel? E vem ruivinha e vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando Nesse pique gostosinho Poço no L também aí Pinto jogar de ladinho Na pegada dos havaianos Molas Andrade também aí Segundo Paulinho Galera também quer Presente o Poço na borda, hein? Se enrola, bate Joga de ladinho Bate, se enrola Primeiro Festro Tá banhando, tá lançando Essa vapa pra manozinho Tá banhando, tá lançando Essa vapa pra manozinho Sou neve de gostosinho Chegou o Tubarão O Brenado e os paredes E não dá produtora, 2F Vem com produções Explosiu, hein? Sou neve de gostosinho Estou 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 É o Cinezão aí Primeiro Festro E a galera da equipe Peça tá por aí É o Rafa aí A Laura aí Baga suspensões também aí Segundo baga Baga suspensões Plente de truque aí Segura Silvana Galera também da Truque Sente aí Teve presente com a gente Na festa, amigual Lá torcinando e fazendo a festa Juntar a galera aí No primeiro Truque Fest Segura o Jardim Leleio Evandro aí Galera do Truque Centro, amigual Viva o Recap Viva o Recap também BN Pneus, amigual Nosso amigo Roms Galera também da JB Preparações aí Ajudando aí Ajudando aí Colaborando Primeiro Fest Segura Jonas JB Personalizações JB Preparações Segura o diretor Um abraço Um abraço bem Os fogueiros aí Galera aí Do Flogão Que dava presente Na festa aí Registrando todo o momento Ali, bigão Mozão aí O repórter caseiro Depois de frente Com o Gabinho Teve o DJ Wagner E o Mike Pituras De frente com o mozão É, nós seguimos no estúdio Quatro Pia dos Beats Festival do Pinhal E o João tá por aí Galera do Reibitados aí 009, bigão Até o Barba Teve junto com a gente ali Segura a barba Galera do Floripa O homem do Júri Feitado 124, bigu Daí, bigão Segura a barba Oh, mas eu não ia perder, né Eu sei que nem as olhas Amborram e gole Pero tu que chagera É o que me atropella Sol, playa e na arena Vamos lá Baby, não te quero Cereza, o primeiro Fecha e truque Então tá aí Eita, o Barba Logo em breve Vou levar o Gaspazinho Pro seu talento Dentro também aí, viu Saí pulando E comprei do outro planeta Suspensão A Vai vendo Gaspazinho 2022, viu Fique tranquilo Baga suspensões Agora você vai botar a suspensão No Gaspazinho original, viu Gaspazinho da Mercedes Foi negócio de cópia Não é nada que botaram O R.A. do Gaspazinho na mula É o Cerezão aí Do primeiro Fecha e Truque, galera E o Gabriel Não foi fazer o Cerezão aqui Aí o Gabriel falou bem assim, hein Se ligar a caixa Os vizinhos ficam loucos Segura o Gabriel Pistalando pra agora, amigão É nóis aqui no Estúdio Quatro Pinhos Estúdio Quatro Pinhos Mix Então aí Vai vendo Guado Pinheiro Bem na época da safra do pinhão Fala comigo o que eu penso Estou chorando por amor Que eu sei aqui não tem graça Me mata essa dor Todos falam de mim E como fui uma tonta O próprio original Segura o Pagorara O R.A. do Highline Champagne E também do Highline Com microcefalia, hein Com cabecinha pequena Você não falou que o azul Você não falou que o microcefalia Os vizinhos só abaixa Tem a metade só, viu É o Meia Porta, viu Vai vendo O João do Grau falou assim Eu vou devolver Que os vizinhos só abaixa a metade E aí 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 Eu Michel Cá Tá por isso que o Michel Cá O óbvio da loja de caminhões aí Os caminhões mais top do Paraná Da Alinegão É, apresentou ele For mais pinturas ali, hein E o Lille Sequestrou o motorista do Cruz O Luiz me entregou Meio dia no dia É nada Que o cruz O pedal motorista Vai se carregar de manhã Cadê ele? Tá mais um Lille Desculpa o Lille Soltou ele lá no contorno Ele foi embora de a pé E o Armandinho Pita Por aí Vamos 35, Miguel O CD É um CD cheio de asnias Ele é do Tocantins Do Paraná, Miguel Bem na época do pinhão Ele tá sofrendo com fria Nós aqui, viu? Só no primeiro dia Agora nós tá de ouro Hum Fala baixo Cuida que tá ficando de noite Segura mais oito, hein, Miguel Música Aí quando o Pagolaro for no Tocantins Vai falar bem assim lá no estúdio, hein? Nós cheguemos coisa diferente Aí o CDzão do primeiro Festitruque, migal Mandirituba, Paraná Aí vai pra Sulurquinha das Ius O homem dos humilhinhos, migal O Mequetrefe também aí O Polucha Galera também na mecânica do Padre Marcelo, hein? Autorizada, Padre Marcelo O homem da autorizada, viu? Ele sai de quina Se quiser, rebaixa o cabeçote Tá na lima, KF Por isso que o caminhão de chiclete não tem nenhum problema Ele não sai de lá, hein, migal Se não tiver nenhum defeito é fácil Pelo menos uma reza aí, Padre Marcelo E o bigode Segundo bigode O Ed também é de 2013, hein? É top, migal Só abraço pro macaco aí Forças aí, macaco Se Deus quiser vai dar certinho, migal Tô movimentando os braços Tá de quina, né? Só ter fé aí Com certeza daqui a pouco aí Ah, graças a Deus Depois já tá aqui de novo, hein? E a mãe do Pegorara Quem é fã do DJ, é ela, hein? Segundo, dona Tânia É fã do DJ, migal Tem até a roupa limpa do Celinho, hein? Com o Jotodinho Ó, abraço a galerinha aí A galera do Barracão aqui, hein? O tio César e o Léo e o Chico, hein? A galera do Barracão Não pegou nada, migal CDzão do primeiro Fast Truck aí De Mandirituba, então, para lá Quem fez o moito foi nós ali No parque de exposições, migal Do you brush it away Or do you sing along Do you talk about the future The way we did My neck Me and it O próprio original Me and it And I don't need to be selfish But my heart breaks every time That's it That's it Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E o jacaré Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bia é baixado e não tem mundial E essa tudo bebê Palmeira não tem mundial É Bia é baixado e não tem mundial Bia é baixado e não tem mundial E essa tudo bebê Palmeira não tem mundial Bia é baixado e não tem mundial Bia é baixado e não tem mundial Mais um então do Pegorão E o Gui Batatas, tá por aí? Júlio de Batatas Jorginho Pereira também aí E o Wesley Brasil Flores Truque Um abraço o Beto Ansai aí Falo Beto Ansai Bando e ver com a Azul, Miguel É top, hein? Um abraço a galera aí Os da Elite e da Tiense, Miguel Que suco polimentos aí Será que é suco saborelli? Seguro que suco polimentos O Adoinho se dá nesse dia 760 e 10, Miguel Galé do Quialho aí O Fabinho Filhão aí toda a galera, Miguel Forva Adesivos Bruninha Adesivos também aí E o Mardo Duguinhos também aí Fazendo parte do Cedizão E a Galé do Aguilar Tá por aí? São Galé do Aguilar É o caso aí, Wesley O Júlio Senza, hein? É o Rei das Marchas Vai vendo Segundo o Tiagão Galera Madeira aí O Tiagão aí O Cubeca aí O Danilo, hein? Segundo o Urbano O Homem do Briga, hein? O que tiver ele faz, Miguel O que faz o catiro é ele, viu? O Cigão de Mandirituba E o Bocão É o Bocão aí O Homem do Gui Ajeita aí as cargas da galera Então, hein? Quem faz os marrados aí Vai vendo Segundo o Bocão Cedizão do primeiro Fast Truque, então Tô 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 T Mais um exclusivo aí Gustavo Olívio Vestão Remix Miguel Cenezão Primeiro Fast Truck Bandido Itupo Paraná Segundo Matheus Salles O homem do Costelista aí Vai ver Quem deu o Costelista É ele Miguel Não desiste amor O coração Tô sentindo você Tão no estúdio Se arrumando E o Alessandro Fest Que tá por aí O tatuador caminhoneiro O homem que tá testando as tatuagens Ali no Pagorara Se der certo Abre o estúdio Já fez o amor O cavalo de Troia Ali no cavalo O Capricórnio O homem do cavalo Com o chifre na cabeça Carcura Se der certo Vai lá pro estúdio Alex Pagorara O cobaia Carminha comigo Se pra você Eu sou De significante Carminha comigo Aí o Pagorara Manda abraço E seus cristalantes E o Gabriela Maria Luiz E a Cristal Priscila Então vai ver Oi André Tá por aí Segura André Olha o DJ Ficando no Paraná Viu? Hum Tô sentindo você Tão distante Se arrumando E mais pra sair Cada dia Tá mais inteligente Será que é perigoso O DJ morar no Paraná? Às vezes Se resolver Tocar Amor Por um instante Se pra você Sou É significante Se resolver Tocar Amor Por um instante Carminha comigo Pois é Vou visitar o box Ali Se quiser tirar Uma foto Vai ser Comprar Uma caixa De batata Um áudio Duas caixas Um vídeo Três Viu? Vamos deixar o box Vazinho ali Do Pagorara Carcule Segura mais um Então aí Vai ver Primeiro Festo E o Pagorara O homem nunca mais quis ir pra roça Buscar batata Agora virou capa dez Vai ver E o lugar dele é no centrão Quem diria Quem diria Quem te viu E quem te vê DJ O próprio original Mais uma versão remix aí Vai ver Segundo Pegoraram O homem do Cease Batatas doces E companhia Segundo Segundo O Vander FUNKS Paralel Também aí Nosso amigo Fofo aí O Ato E o Cleitinho Também Vai ver Segundo O King E o Escabelado Também aí Júlio Escabelado Galera que teve No primeiro Festo Truque Então O Celesão original Com carimbo Tá aí Não tiver esse carimbo Foi feito na 116 Viu? Eu já tô agulhado Eu quero viajar Estúdio 4 Pinheiro Mills Pegoraram O Colono Baixar nós aqui Se for de helicóptero Viu? Viu? Eu não tenho GPS Não adianta Amiga Eu não tenho GPS A gente acha nós aqui Pra botar o Google Com o Ace Até o Fernando se perdeu aqui, foi na embreagem embora do Cruz, viu? E o Plínio, quando o jacaré entra o águia, ele falou bem assim pro jacaré Ô, capitão! Mais um exclusivo aí Segura, Tiaguinho O GBN clandestino, viu? Diz que não ganhou nem unidade de protocolo, nem unidade Nem unidade mesmo da casa, mas comprou um adesinho Foi lá no chureca adesivo, ele faz um adesinho do GBN pra mim, amigão Um dia eu entro lá, é só ter fé Semana que vem eu vou até comprar um PX, já de vez que tem PX, não entra Ô, Sávio, vem cá, Sávio, eu já tava pregando o adesinho falso do GBN no parabéns, eu não me boto lá dentro Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você seca com essa cara de marrena Tiago Marques Outflute O GBN clandestino Eu gosto quando você seca com essa lade perigosa PAPU, PAPU Ta hoje me dia pode me fazer Bota vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você seca com essa cara de marrena Não o ambiente você seca com essa lade perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca com essa lade perigosa Eu já o GBN pejo Ai, 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 ai E o Galo Cego, tá por isso que o Galo Cego O Xuxu aí, tô na galera, amigal E o Casca, tá por isso que o Casca E a galera do Tiago Tiago, Marques, hortifruti O Casquinha também, toda a galera, amigal A galera da réplica do adesivo Ê, chureca adesivo, faz mais um que nós tá chegando pra pregar O Gil, Mar e o Galo Cego também é um sonho deles, viu migal Os Crandestinos As Unidades Fantasma O Abraço, o Vaguinho, o Vaguinho O homem que dá um talento lá pro caminhão da galera, amigal Os caminhões de qualificado de bandido em tudo e região Os boneco original do balaio Só tranqueira e ada CDzão aí, primeiro, feste duque, migal E o Basso A polícia parou, o Basso falou assim Cadê os seus documentos, migal Ele falou, não, só igual o bujão de gás, só tem um registro Eu na hora que fui levar ele lá na festa, lá dentro da viatura Cargulho Me salva, Pagorara Eu morri nessa festa, migal Pagorara aí O piloto de drone Os que não adoram meio metro do ano Já acham um pé de pique, viu Aí o Flávio Velenci Que mandou um abraço do Basso, hein, migal Diz que foi atrás De um abraço de motoqueiro, viu Agora eu vou cantar pra vocês Uma música de Roberto Carlos Que chama E a Priscila A mulher do Corsa rebaixada, migal Quem faz o test drive, ela nos Corsa rebaixada Precisa preparações Entrou na areia, me salva aqui com a caminhoneta Edie Carvalho, mentira desse capitão de areia A mulher do Corsa rebaixada, migal 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 A mulher do Corsa rebaixada, migal